Caminhar juntamente com você que está me assistindo, para que você entenda mais ou menos como é esse processo. Deixa eu só virar a minha câmera aqui. Pronto! Olha galera, vamos ter que trazer o aterro em toda essa área, para que o nosso trator possa acessar. Mas o nosso maior objetivo é esse aqui galera, fazer... Nós precisamos preencher toda essa área com aterro, toda. Inclusive, debaixo daquela casinha também. Aqui onde eu estou, é chão firme. Olha só, aqui é chão firme. Foram vários e vários anos de trabalho do Isaac, carregando materiais para aterrar essa área. E o material que ele utilizou, foi exatamente o que está ali na frente, que nós estamos utilizando. Isaac, tu aterrou a área naquele tempo, né? Foi esse material aqui, né? Foi bastante. O pessoal veio trazer para vocês na porta. Meio metro de água, jogar concreto aí ia jogando. Esse material é bom, então. É bom. Pronto. Jogar baixo, pode jogar. Não baixa, né? Isso aqui é melhor do que o barro, né? É. Pô, ó. Esfarro o assoalho todinho, desse material. E pode lapear barro por cima. É, é verdade. Fica muito bom. Aí depois você coloca o barro em cima. É. Isso. Vamos. Tá ficando bom. Aqui já tem três. Tem um monte aqui, o segundo monte e o terceiro já está espalhado. Esse. Que é esse aqui. É. Eu acho que vão ser mais de dez. Mais de dez carradas? Eu acho. Será? É só lá. Acompanhando. Obrigado pelo carinho. Mata a curiosidade do pessoal. Mostra um pouquinho da obra para a gente. Aê, rapaz. Eita, cara. Que linda. Linda demais essa casa. E aí, bebê. Como é que está? Tudo bem. Como você? Você já entrou lá e já que ficou? Eu só vou entrar na próxima vez agora. É? É. Tá bom? Tá ficando linda. Tá maravilhosa. Hoje em dia nós estamos dentro do nosso prédio. E o aterro começou, a senhora, viu? Aham. Outro sonho realizado, né? Outro sonho. Mais sonho que vai ser realizado quando tiver aí. Quando cobrir aqui. Eu estou ansioso, galera. Para eu ver essa água sumir. E nunca mais acumular. Porque o aterro que a gente vai colocar aí vai ser muito material. Então vai ficar um negócio, um trabalho profissional. Então vai ficar um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, um negócio. Um negócio, um negócio, um negócio, um negócio.